Mas, senhora presidente, eu não posso admitir, eu não posso admitir aqui que uma recomendação da ONU com base numa muito precária interpretação do Pacto de São José da Costa Rica, o procurador Marcelo Monteiro falou muito bem, né, na verdade, o Brasil, ele já respeita o Pacto de São José da Costa Rica na medida em que uma autoridade policial se encontra com o preso em flagrante. E, além disso, nosso Código de Processo Penal garante ao preso que, em 24 horas, um juiz será comunicado da sua prisão. Será que todos os juízes até hoje prevaricaram? Eu acredito que não. Então, a ONU, que não tem nenhum membro eleito, ninguém no Brasil votou pela ONU, acaba, no final das contas, ditando o que nós devemos respeitar aqui dentro do Brasil. A mesma recomendação é dada para o Brasil e a mesma recomendação é dada para a Noruega. Olha que absurdo, presidente. Uma situação dessas. Além disso, o CNJ, com todo respeito, presado representante Luiz Geraldo, mas atropela o Congresso Nacional. No meu entendimento, isso é matéria de processo penal. Tem que passar aqui pela casa. Mas, como o Congresso anda desmoralizado, com baixa credibilidade, por vezes, não só o STF, mas também o CNJ, nessa oportunidade, acaba invadindo a competência legislativa. Presado defensor Pedro Paulo, Vossa Excelência está certa no ponto. Nós temos que olhar pelos mais pobres. Sabe quem é que mais sofre na comunidade dominada pelo tráfico de drogas sem a presença da polícia? É exatamente mais pobre. E eu tenho certeza, se for numa favela dominada pelo tráfico e perguntar para eles se querem aquele bandido preso ou solto, ele vai falar que querem aquele bandido preso. Ou seja, querem o fim da audiência de custódia. Então, nessa medida, Vossa Excelência acaba confundindo a população humilde com a população criminosa. A audiência de custódia não presta-se a defender a população humilde, porque a população humilde é trabalhadora. Ela não vai ser presa em flagrante. A audiência de custódia presta-se a defender o bandido. Os que mais reclamam, né, sobre a superlotação dos presídios, são exatamente aqueles que são contra a construção de mais presídios. Por quê? Porque para eles presta o argumento de superlotação para a sua política desencarceradora. Lá na ponta, como é que pensa esse pessoal? Esse pessoal pensa da seguinte maneira. O sistema capitalista não deu oportunidade ao pobre. Logo, o pobre teve que delinquir. E para colocá-lo no eixo do sistema burguês, vem a polícia. Ou seja, a polícia é o ente que desequilibra a relação. É o ente opressor para que garanta o sistema que continue privilegiando a burguesia. Esse pensamento aí que já é antigo e não deu certo em lugar nenhum no mundo. Para que as pessoas me entendam. É a mesma coisa que dizer que o bandido é vítima da sociedade. Ninguém concorda com isso. O bandido tem não só a audiência de custódia, como ele tem tornozeira eletrônica, ele tem advogado de graça, em regra ele responde em liberdade, transação penal, sursi processual. Se ele for condenado, fica tranquilo. Tem visita íntima, tem saídão, tem indulto, tem progressão de regime. Então se nós analisarmos aqui, como bem dito no livro Bandido, Latria e Democídio, dos promotores Diego Pess e Leonardo Jardim, o Brasil sempre dá conta, na sua evolução legislativa, de proteger o bandido. Então cada vez mais ele fica mais confortável para delinquir. E nós aqui, olhando, ano após ano, recorde em número de homicídios, vem desarmamento, recorde em número de homicídios. E o que a gente faz? Dá mais garantia ao preso. Isso acabou, presidente. Isso daí tem que acabar. A gente tem que acabar não é só com a audiência de custódia, não. É rever a progressão de regime que está no projeto onde crime do juiz Sérgio Moro. A gente tem que botar quente nessa galera. O que é que mudou de 20 anos para cá? Foi exatamente isso. O bandido está confortável. Ele mata a gente rindo e sai pela porta da frente da cadeia. Daqui do meu lado está o Cabo Júnior Amaral, deputado federal. Eu tenho certeza que ele vai citar esse caso recente, onde os vagabundos mataram um policial, está filmado, prenderam os caras e em 24 horas os caras estão soltos. Como é que a gente vai explicar isso para a sociedade, meu Deus do céu? Será que é essa a justiça que a gente quer para o Brasil? É lógico que não. Agora, as garantias constitucionais, prezado Fábio, essa nós vamos garantir. Acesso jurídico, comunicação à família, etc. Agora, a audiência de custódia... Pelo amor de Deus, isso aí é para a igreja, presidente. Pelo amor de Deus, isso aí é para a igreja.